Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 92. Nesse episódio falaremos sobre as preocupantes declarações de Tai Yong-ho, ex-embaixador da Coreia do Norte no Reino Unido e que desertou para a Coreia do Sul em 2016. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Ontem, quarta-feira, dia 1º de novembro, o ex-embaixador da Coreia do Norte no Reino Unido, Tai Yong-ho, prestou declarações a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, onde respondeu a uma série de perguntas sobre a atual situação militar norte-coreana. Tai foi o membro mais graduado da Coreia do Norte a desertar para a Coreia do Sul nos últimos 20 anos. Durante os anos em que exerceu o cargo de embaixador, tomou conhecimento de uma série de informações altamente secretas, relativas ao aparato militar do seu país. Informações essas que foram repassadas para a Coreia do Sul e os Estados Unidos em audiências confidenciais. Mas ontem, durante a sua primeira visita aos Estados Unidos, o ex-embaixador Tai apresentou-se voluntariamente a uma comissão do Congresso Norte-Americano, colocando-se à disposição para divulgar publicamente todas as informações que lhe fossem pedidas. E as suas declarações foram muito preocupantes. Durante a audiência, Tai confirmou que as forças militares norte-coreanas estão muito enfraquecidas e que sofrem com a falta de itens básicos. Mas ressaltou algo muito importante. As unidades de artilharia próximas à zona desmilitarizada recebem prioridade absoluta na distribuição de suprimentos. E essas unidades, equipadas com artilharias de médio e longo alcance e também lançadores de mísseis Scuds, têm ordens específicas para lançarem as suas cargas mortais diretamente contra a capital sul-coreana, Seul, em caso de ataque contra a Coreia do Norte. De acordo com Tai, essas unidades foram instruídas para não aguardar por uma ordem expressa do alto comando norte-coreano. Com todas tendo recebido luz verde para disparar, tão logo reparem em sinais claros de ataque sul-coreano ou norte-americano. Isso porque, ainda de acordo com Tai, o alto comando da Coreia do Norte teme que um ataque concentrado dos Estados Unidos possa destruir as linhas de comunicação com as unidades na fronteira, deixando-as assim sem ordens para contra-atacar. E é para evitar isso que essas unidades, que ao contrário da maioria das outras unidades norte-coreanas estão muito bem equipadas, receberam permissão para disparar, mesmo sem uma ordem direta do alto comando. O centro de Seul está a menos de 50 quilômetros da zona desmilitarizada, que divide a península coreana ao meio. Portanto, está bem dentro do raio de ação das centenas de mísseis Scuds norte-coreanos. E alguns subúrbios da capital, muitos deles com centenas de milhares de pessoas, estão a menos de 30 quilômetros das baterias norte-coreanas de artilharia. O que significa que, em caso de guerra, milhões de pessoas serão imediatamente atacadas por essas armas. Mesmo que os Estados Unidos e a Coreia do Sul consigam neutralizar o alto comando ou destruir as suas linhas de comunicação. É importante notar que essas baterias de artilharia e os lançadores de mísseis Scuds são pequenos e extremamente móveis, sendo por isso muito difíceis de serem abatidos por meio de ataques aéreos ou por meio de mísseis de cruzeiro Tomahawk. A melhor forma de atacar essas baterias é através de ataques de muito baixa altitude ou através de um intenso e brutal bombardeio de saturação. Opções que podem ser muito custosas para os Estados Unidos e a Coreia do Sul, tendo em vista que a Coreia do Norte está muito bem servida de artilharia antiaérea de curto e médio alcance. O ex-embaixador norte-coreano confirmou que muitos oficiais e altos membros do Partido Comunista desejam fugir do país, mas a China e a Rússia, os únicos países com as fronteiras mais abertas, controlam com pulso firme os cidadãos norte-coreanos que entram nesses países, justamente para evitar desertões. E raramente a Coreia do Norte permite que altos funcionários viajem para o estrangeiro acompanhados de toda a sua família, mantendo essas famílias como uma espécie de reféns para evitar desertões. As declarações de Itaí confirmam uma visão que já partilhei com vocês aqui no canal através deste e de outros vídeos. Mesmo que um ataque cirúrgico e avassalador dos Estados Unidos e da Coreia do Sul seja capaz de decepar a cadeia de comando norte-coreana, Seul será alvo de centenas de peças de artilharia e de mísseis Scud, resultando numa potencial carnificina entre os civis, só vista nos tempos da Segunda Guerra Mundial. E agora que nós vamos adorá-se o Miel 적의 포문을 연 이 땅의 포병들! Miel 적의 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 포병들! Obrigado.